Hoje vou estar mostrando para vocês a reta final com a criação dos leitões Já estamos chegando aos 35 dias hoje Vou estar fazendo a entrega dos leitões Vou estar mostrando para vocês e falar um pouco sobre o que eu achei do crescimento deles nesses 35 dias E estar explicando para vocês alguns problemas que eu tive com eles Esse tipo de coisa Vou estar pesando os leitões também Vou estar trazendo para vocês Não sei se vai dar para fazer tudo nesse vídeo Mas vou tentar Então é isso aí pessoal Bem-vindo ao canal Didi no Campo Você que não é inscrito ainda no canal Está conhecendo nós hoje Aproveite e se inscreva no canal E vou estar mostrando para vocês um pouco E aí pessoal Como vocês podem ver aí Os leitões se desenvolveram bem Com aquele manejo que eu venho explicando desde o começo Desde que eles nasceram Nós vem acompanhando os leitões Passo a passo aqui Com a vacinação Com a alimentação dos leitões E o resultado hoje é esse aí Que vocês estão vendo É um leitão formado Um leitão grande Forte E já sabe comer Com 35 dias Ele já consegue se alimentar sozinho Bebe a água Se alimenta E vou estar apartando hoje E vai continuar o seu crescimento Normalmente Não vai sentir nada A porca Ela emagreceu um pouco Ela sentiu um pouco Porque são 10 leitões Não são pouco Vou estar mostrando aqui Alguns animais para vocês Eles estão entestidos aqui Comendo bastante Como vocês podem ver Eu acabei de colocar a comida Hoje Então eles vão Estar aqui Comendo um pouco Aí logo eles largam E vão estar Comendo Em decorrer do dia Porque a comida aqui É a vontade Para que eles desenvolvam bem E hoje Está nesse padrão aqui De cor De peso Eles estão beirando aqui O maior Está dentro dos 10 kg E o menor Variando aí O menor que eu falo O que nasceu mais pequeno Tem uma variação aí De 2 kg Do maior para o menor Se o maior Estiver pesando 10 O menor está pesando 8 Eu tive Dois problemas aqui Com duas leitores Vocês vão Dar para ver aqui Nitidamente É essa Leitor aqui Eu tive problema com ela E essa aqui Essa leitorinha aqui Essa leitorinha aqui Ela está com a junta Enchada Da mão Vamos falar assim O joelho dela Ela enchou Primeiro eu tive Problema com A As pernas dela Né Machucou E agora A parte da frente É Eu não sei se eu vou Entregar ela Só se ela melhorar A outra não Ela A porca Essa aqui A porca pisou Numa das pernas dela Machucou Ela passou Um dia sem comer É Lá por volta de 14, 15 dias Né De idade Mas aí Logo ela se recuperou Entrei com medicamento Se recuperou Está comendo bem É Está crescendo normalmente Não vai igualar O peso dos demais Né Por causa que É Já vou apartar Mas É Conforme É O crescimento dela De agora pra frente É Está comendo a vontade Aprender a comer O desenvolvimento é o mesmo Igual ela O problema dela É A junta Então Eu tenho que ver Se realmente Ela vai se recuperar Ela vai passar Ela vai ficar aqui Com nós Eu vou Ficar com ela aqui Vou cuidar dela Alguns dias Se eu ver Que ela não melhorar Vou Vou engordar ela Pra vender Porque A dona Quer pra Recria Né Quer ela Pra ser uma futura Matriz Então Se ela não se recuperar Não vai ser o caso Então pessoal Os dois problemas Que eu tive Foi esse É E o E o E o restante Eu não tive Mais nenhum problema Foi só esse Alguns detalhes Que precisa melhorar Aqui no chiqueiro Com cuidado Aqui no leitão Já foi prestar atenção E vai ser passado De agora pra frente A melhoria O que nós Viu de dificuldade Nós vamos melhorar Pra facilitar Mas como vocês Podem ver Os leitões Já estou entrando Aqui com a ração Mais grossa Já é a Já estou ensinando Eles comer aqui A inicial Eles saíram da pré inicial E estão Iniciando aqui Na inicial Estão comendo bastante Como vocês podem ver Então é isso Eu gostei muito Os leitões Vem comendo aí Desde o sétimo dia De idade Eles vem comendo A ração pré inicial Aprenderam Pegaram bem a ração Vem crescendo Constantemente Bem pessoal Hoje eu vou estar Mostrando apenas isso Pra vocês O vídeo foi mais Só pra explicar Esses dois problemas Que eu tive aí Com os leitões Por ele estar Se machucando Nenhum leitão Adoeceu Apenas o problema Que eu tive Foi só esse Um descuidado Que nós teve E aconteceu Esse pequeno problema Vai ser corrigido Agora pra frente Alguns detalhes Aqui no chiqueiro Também E eu vou estar Fazendo outro vídeo Pra vocês acompanhar O peso do leitão Eu não vou estar Falando pra vocês Aqui Que peso Que eles estão pesando Que Eu pezei Com 20 dias Então Eu vou estar Mostrando pra vocês Hoje aqui Pesando Vou pesar E vou trazer Pra vocês Vou estar mostrando A pesação E vocês Acompanhem No próximo vídeo Não vou estar Mostrando pra vocês Nesse vídeo Porque vai ficar Um vídeo Muito longo Então Quando o pessoal Vim buscar Os leitões Eu vou entregar E vou passar O peso Pra pessoa E você Já acompanha Aí também Então Se você gostou Do vídeo Deixe seu gostei Deixe algum comentário Que você Acho importante Falar pra nós Também Você pode estar Falando aí Certo E Até o próximo vídeo Acompanhe aí